É tão fácil não lembrar Que a vida logo passa e ninguém vai te esperar Longe de casa, perto do mar E o vento no seu rosto, história pra contar Muito forte, lá no alto, sempre vão brilhar Milhões de estrelas coloridas Rumo ao infinito, tudo faz sentido Vai ser bem melhor O que te faz chorar Amanhã já te faz ir Meu coração bate ao contrário Contumbra explodir Um abraço forte Bem melhor agora Giro e tudo muda de lugar Todos os amigos Ninguém foi embora Apaga o dia fora Sempre é hora de brigar Milhões de estrelas coloridas Rumo ao infinito, tudo faz sentido Eu visei, ninguém me ouviu Tentei fugir, ninguém me viu Correndo do céu Quem vai se importar Me dá a mão e vem comigo Apaga a luz e vem comigo Correndo do céu Se estrelas tocar Vai ser bem melhor